É um burro, acho que é um burro, interior da Bahia. Ele conheceu o Candomblé em Salvador, na época ele estava procurando com uma doença séria, então ele estava procurando uma cura, em outras possibilidades. Ele conheceu o Candomblé dessa forma e anos depois ele veio parar em Vídeo de Caxias, aqui na Batalha Fiumento, onde ele era uma forma que se tornou um dos mais importantes da valorização do Brasil. E até hoje, mais 40 anos depois da morte dele, ainda é prosperado. O grande responsável pela discussão e o crescimento do Candomblé, do país, do personagem brasileiro, da influência da influência desde atrás, ou da com a desistência. O que eu gosto de falar em Vídeo de Caxias, o que eu quero agradecer também. E realmente é o que faz falta a Bahia, sobre que você vai estar de maior. Agora, no início do ano, eu me ouço...